Oi, minhas princesas! Tudo bom com vocês? Hoje estamos em mais um vídeo do Especial Bru durante uma semana e eu quero agradecer vocês pelos nossos 6 mil inscritos que a gente chegou ontem, gente. Eu chorei ontem na hora que eu vi, né? Os 6 mil inscritos giraram lá, 6 mil inscritos. E vocês sabem como que eu fiquei feliz, gente. Como que eu fiquei feliz. E hoje eu vou trazer resenha desse kit de pincéis, que é da Macrylan, que é inspirada em você, o kit, tá? Então eu vou trazer a resenha desse kit aqui pra vocês. Eu não lembro de quantos que eu paguei. Muito bonito, eu vou tirar pra vocês verem. Mas antes disso, já se inscreva no canal, deixa o seu like. Se você for novo aqui, seja muito bem-vindo. Ele é assim, vocês estão vendo. Tem pincel de pele, pincel de pó, esponjinha. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma maquiagem com vocês, desde a pele até o olho, pra mostrar pra vocês se dá ou não pra fazer uma maquiagem completa usando esse kit. Então, vamos comigo. Nele veio duas esponjinhas, tá? Uma grande e uma pititica. Eu vou molhar elas. Elas aqui, agora elas estão bem grandonas e elas incham, vocês estão vendo? Com o primer, que o primer a gente passa com a mão mesmo. Então eu vou começar com o primer aqui. Opa. E esse meu é da Minha Make. Ele é um primer siliconado. Quatro pincéis de rosto. De iluminar, de blush, de pó, de contorno. E fica o Kabuki. E vou usar a minha base da Vult, que é uma base que eu gosto bastante. E eu vou aplicar aqui, normal, no meu rosto. E eu vou explicar, gente. Ele deixa a pele, tá vendo? Bem uniforme. Deixa eu passar aqui. Ó, deixa a pele bem bonita. Ele não risca. Não deixa nada riscado a base. Gente, não é pra minha sobrancel que eu tenho que tirar. Olha só. Então esse pincel, pra mim, tá aprovado. E ele não consome tanta base, tá vendo? Ele não consome tanta base. Nessa pequenininha eu vou passar o corretivo. O corretivo meu, eu amo. Que é o da Louise Anson. Tô dando umas batidinhas aqui pra ver. Vocês estão vendo? Ela não tirou a base. Ela não tirou a base. E a cobertura do cantinho manteve. Tá vendo? Como que já deixa a pele bem bonita. Agora, vamos selar tudo isso. Pra selar, eu vou usar o pincel, tá? E o pó da Gucci. Vamos selar. Aí, gente. Agora, pro contorno, eu vou usar esse pincel aqui. Que esse pincel é grande. Eu não sei se vai dar certo. E esse contorno da Gucci. Então, eu vou pegar aqui. Ai, ficou bem grande, né? Foi assim que é bem desastrado. Vai ficar meio que um blush. Tá vendo? Deu pra fazer o contorno. Bem de boas. Eu só achei que é bem grande. Esse... O pó. Pra fazer o contorno. Mas, que coisa de adaptar. Esse iluminador. E eu vou passar o iluminador da Miss Lari, tá, gente? Foi o que eu recebi na Beauty Fair. Esse iluminador aqui, ele é bem... Sutil, tá, gente? Ele é meio champinho. Agora, princesas. Veio esse pincel aqui, que é 2 em 1. Vocês estão vendo? Eu vou fazer a minha sobrancelha. Eu vou usar esse do da Max... Esse quarteto... Esse quinteto, quarteto da Max Love. Pra fazer a sobrancelha. Vamos ver se vai dar certo, né? Então... Eu vou fazer ela certinho aqui. Tá vendo? A diferença de uma pra outra. Gritante. Corrigi a sobrancelha. E ficou bem bonita. Gostei do resultado com ela feito como esse pincel. E ficou... Gostei. Bastante, sim. Por ele ser um pincel mais fininho... Opa! Por ele ser um pincel mais fininho... Não sei se vocês conseguem ver. Ele preenche mais o lugar que tá... Com espacinho, sabe? Agora... O que que eu vou fazer? É... Eu vou ter que fazer o olho aqui neutro. Tá? Então eu vou fazer um esfumado aqui. Bem... Eu acho que eu apliquei muita sombra. Né? Mas... Não dá. Gente, esse pincelzinho aqui... Eu já amei de cara. Ele esfuma... Super. Olha. Gente, eu achei que filmou a parte que eu fiz... Eu esfumei o olho e cortei. Então vamos lá. Eu esfumei o olho com aquela sombra... Sombra aqui, tá? Nessa roxinha. Eu esfumei ele aqui, normal. Aí vim com esse pincelzinho aqui, ó... E fiz... Cortei até o meio... E passei... E... E passei esse iluminador, tá bom? Aí eu só passei o rímel... E agora eu vou fazer com vocês... Terminar de fazer com vocês a parte de baixo do olho. Que é com essa sombra aqui. Opa! Não peguei o pincel errado. E esse pincelzinho aqui, tá? Vou dar uma esfumada aqui embaixo. É que eu já tinha feito... Aí como sumiu do vídeo, né? Que eu tinha gravado... Não gravou. Mas normal essas coisas acontecerem, né, gente? Vou passar o rímel. O rímel que eu vou passar é esse da Avon. Na verdade eu já tinha passado, mas eu vou passar de novo, porque não gravou nada. Finalizar eu vou passar esse batom que é da mais a idosa. Olha que lindo. Só pra dar uma cor aqui. Batom que é esse da mais a idosa, tá? Então vamos para considerações finais. Como vocês viram, tem três, quatro pincéis para o rosto, para a face. Que tem o de pó, o de blush, o de base, o de iluminador. O menos aqui que eu gostei foi esse daqui. Porque ele é assim, ele é muito grande, você está vendo? Então, pra passar, você tem que dar uma apertadinha dele aqui e passar. Mas deu certo de passar, ficou um pouco grande demais. Mas eu consegui passar normal com ele, tá? Só ficou grande. Só que assim, eu não achei o tamanho dele muito bom pra passar. Mas, no geral, assim, dá pra fazer assim o contorno com ele. É só saber lidar com ele. O próximo é o Kabuki, que eu amei. Ele é muito macio, você está vendo? Firmezinho, não risca a pele, como eu falei pra vocês, não risca a base. O outro é o pincel de pó. Eu achei ele muito bom pra aplicar o pó aqui. Ele não deixa excesso de pó no rosto. Varre super bem a sujeira. E se, que nem, eu passei muito contorno aqui. Depois você passou por cima. Com esse de pó, dá uma clareada. Iluminar, como vocês viram, deu super certo pra iluminar. Dá pra esfumar o nariz com contorno. Dá pra fazer contorno aqui, pequenos contorninhos. Contorno aqui, ó. Não contorno, esfumar aqui, né? O contorno que a gente passa. Passa, então, esse pincelzinho aqui, ele é multifuncional. E dá super certo pra iluminar, pra contornar, pra fazer o que você tem que fazer. Três pincel de ouro, tá? Esse daqui que eu fiz pra aplicar o iluminador aqui. Gente, a sobrancelha que também não gravou, vocês me perdoam. Mas o que eu apliquei aqui, né? O iluminador também. E esse que eu esfumei, como vocês viram. Esse que eu contornei a sobrancelha. E esse que eu fiz a sobrancelha. Só faltou um pincel de aplicação, é só. Mas dá pra aplicar a sombra com o dedo, né, gente? E aliás, esse kit tá mais que ótimo, né? Dá pra fazer, ó, eu vou fazer essa maquiagem aqui, ó, completinha. Dá super certo pra usar o corretivo com ela, sentar a base. Fazer esses cantinhos que é mais difícil mesmo de fazer na hora da maquiagem, né? Então, esse kit pra mim tá super aprovado. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Da nossa resenha, porque faz tempo que eu não trago uma resenha aqui no canal. Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!